A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não está bem aqui Como é? Como é que é essa galera? Como é que é essa galera? Como é que é essa galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que fazer um balsam, bro. Tem que ser com calma. Toma ela, mais uma. Vai lá, mais uma. Tem que ser com calma. 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 Tem que ser com calma.